É daqui da minha terra Que eu vos canto A saudade Só nós sabemos ter E perdidos No jardim do desencanto Sabemos dar amor Sem receber É daqui da minha terra Que eu vos canto O fado Que nós nasceu um dia Ai, minha terra, amor Que eu quero tanto Que me mates De tristeza e de alegria É daqui da minha terra Que eu vos canto As palavras Desta língua portuguesa E digo à minha voz Em cada canto Que a força do amor Está sempre acesa É daqui da minha terra É daqui da minha terra Que eu vos canto As palavras Desta língua portuguesa E digo à minha voz Em cada canto Que a força do amor Está sempre acesa É daqui da minha terra É daqui da minha terra É daqui da minha terra